Bop! Salve, rapaziada! Semana de estreia da MotoGP, finalmente! Que beleza! E a agenda desta segunda-feira no Giro Azul é Yamaha vai ao pódio no Supercross de Daytona e segue na luta por mais títulos. Temos também a agenda do Grande Prêmio do Qatar de MotoGP e a contagem final da nossa regressiva verde, amarela e azul. Essa é a Yamaha, foguete do bem, cruzando o planeta em Giro Azul. Largamos com a tradicional etapa do Daytona Supercross que está no calendário do AMA desde 1971. Essa foi a 54ª edição dessa prova incrível e atrapalhada pela chuva. Havia uma previsão de chuva que se confirmou. As previsões agora não são inexatas como eram no passado e isso acabou atrapalhando a agenda de sábado. Os treinos da tarde, parte dos treinos da tarde foram cancelados e isso foi bom porque os organizadores tiveram a oportunidade de fazer um trabalho impressionante de restauração da pista. Eu esperava que fosse uma pista que não desse para emendar sequências tipo aquela de 2008 do Jorge Balbi, a 4ª colocação do Balbi, a melhor posição de um piloto brasileiro em todos os tempos no AMA Supercross, 450. Mas a pista ficou ótima, ficou com as sequências de salto actíveis e o pega foi sensacional na noite de sábado com o Eli Tomac, piloto da Monster Energy Yamaha Star Racing, vindo de 7 vitórias em Daytona em busca da 8ª vitória. O Tomac foi bem na sua corrida classificatória, ficou na 2ª colocação, garantindo uma boa escolha no partidor para a final. Na final, ele largou na 2ª posição atrás do atual campeão Chase Sexton, oficial KTM, e tentando persegui-lo ali naquele piso bastante difícil, aquele solo preto, terra preta, e a sua moto apresentou uma falha técnica e ele sentiu a placa, o mecânico sinalizou que estava saindo uma fumaça da moto e ele deu uma temperada e nessa temperada passou o Jett Lawrence, que é o australiano, oficial Honda, líder do campeonato, em busca da 1ª posição que estava com o Sexton e o Tomac ficou por ali segurando, lidando com o problema no equipamento para ter fôlego suficiente, fôlego mecânico suficiente para buscar a 2ª posição. O Lawrence venceu a prova, foi a 3ª vitória do australiano na temporada, ele é o líder do campeonato, e o Tomac nas voltas finais conseguiu buscar o campeão número 1, o Sexton, garantindo a 2ª colocação, mais um pódio para ele, e ele agora, o Cooper Webb, que também estava muito bem no campeonato, também teve problemas no piso escorregadio, pesado, chegou na 4ª colocação, mas ainda assim segue no campeonato, na 4ª posição, a 10 pontos do Lawrence, com o Tomac a 16 pontos, se eu só confirmar aqui, o Tomac ficou a 16 pontos, é o 4º colocado, o Webb é 2º colocado, com 10 pontos de atraso, e o Tomac, 4º colocado, então, e amarra na briga na classe principal, a 450, e na 250, o Heiden Digen levou um tremendo tombo no sábado, antes da interdição da pista, a pista estava razoável, mas aí ele teve que agetar a moto, e quase não correu, e ainda assim fez uma boa prova, chegou na 4ª colocação, e o campeonato está incrivelmente compacto na 250, foi a primeira vitória nessa corrida de sábado à noite, do Tom Viale, francês, oficial KTM, bicampeão do mundo de motocross, primeira vitória dele no ano da Supercross, e temos nessa classe, 6 pilotos separados por meros 4 pontos, entre eles o Heiden Digen, então, campeonato totalmente imprevisível nas duas classes, e a Yamaha liderando na classificação de construtores, que reúne as três classes do Supercross, o Supercross 250 Leste, que foi o que competiu em Daytona, ou 250 Oeste, que começou antes esse ano, começa sempre antes, e também na 450, então, na soma dos resultados dessas três classes, a Yamaha está na frente no campeonato, e na briga também, na classe 450 e na 250, a próxima etapa, já neste sábado, no Protective Stadium, em Birmingham, Alabama, um lugar incrível, tem um museu incrível de motos por lá, um lugar realmente sensacional, e o couro vai comer mais uma vez no sábado à noite, nos Estados Unidos, e boa sorte para todos, e de lá a gente vai falar que o campeonato, o fim de semana vai ser incrível, porque o campeonato mundial vai começar em piso de terra, em piso de asfalto, além do Ama Supercross, sempre uma grande atração nos Estados Unidos, então a gente vai ter, neste fim de semana, o grande prêmio da Patagônia, de motocross, abrindo a temporada 2024, aqui perto, em Vila, perto não, né, perto de quem está no Cone Sul, no Rio de Janeiro, não é tão perto, mas é em Vila Langostura, e vai ser o grande prêmio da Argentina, infelizmente, eu consultei agora há pouco, a programação, ainda não está liberada, definida, a agenda do fim de semana, mas a agenda do grande prêmio do Catar, que simultaneamente abre a temporada do Mundial de MotoGP, está confirmada, a partir de sexta-feira, teremos transmissões ao vivo, nos canais ESPN4 e Star Plus, começando no meio dia e dez, com os treinos oficiais da tarde, das três classes, Moto3, Moto2 e MotoGP, sendo que, na MotoGP, vai ter aquele treino de uma hora, que vai definir quem vai direto para o Q2, e quem vai ter que enfrentar a repescagem do Q1, para conseguir uma boa posição no grid, transmissões diretas também, no sábado, abrindo com os treinos das classes menores, também com a definição do grid da MotoGP, e com a primeira corrida sprint do ano, que vai largar a uma da tarde, horários sempre de Brasília, e o GP completo de domingo, larga às duas da tarde, então, já no sábado, a gente vai saber quem é o líder, pelo menos de sábado para domingo, do Mundial de MotoGP 2024, atrações imperdíveis, se programem para poder acompanhá-las todas, e com isso, a gente entra na contagem final, na regressiva verde, amarelo e azul, de hoje até a coletiva de imprensa, que abre oficialmente o Grande Prêmio do Qatar, faltam três dias, mas como o nosso próximo programa já é pós a entrevista, já é fora da contagem, eu queria fazer como fechamento dessa contagem, que começou no 100, está no 3, já rodamos aí 97 dias, contando cada minuto para o Mundial de MotoGP, homenageando os grandes campeões brasileiros com motos e amarra, e foi fazendo uma pequena seleção, não dá para falar de todos os campeões da Yamaha, mas essa seleção no Brasil, em piso de terra, começa com o grande trio dos anos 70, Nivanor Bernardi, Roberto Botcher e Moronguinho Raimundo, que dominavam uma da grossa na época, eu sabia bem disso, porque eu corria, depois a gente teve nos anos 80, também dois grandes astros da Yamaha, que foram o Jorge Negrete e o Eduardo Sasaki, e atualmente temos aí grandes campeões, Yamaha reinando no motocross há muitas décadas, e o Fábio Santos e o Guilherme Bresolim são os atuais expoentes do motocross brasileiro, todos com motos e amarra, e no asfalto a gente tem, claro, a primeira vitória de um brasileiro, num Mundial, que foi a do Celso em 1973, grande prêmio de Jarama, na Espanha, com uma Yamaha TZ 350, e temos na atualidade grandes pilotos competindo no Brasil e no exterior, pilotos como Gustavo Manso, como o Kevin Fontainha, e como o Enzo Valentim Garcia, também campeão europeu de R3, sempre competindo com motos e amarra, azuis, amarelas e brancas, mas sempre motos e amarra, sinônimos de vitórias, sinônimos de triunfo, sinônimos de qualidade, desde que o mundo é mundo. Então, essa é a Yamaha, reta de largada para dois mundiais, e grandes competições começando, ano esportivo vai ser sensacional, imperdível, e a gente vai acompanhar tudo aqui no Giro Azul.